Pra cima de mim não, nem só a mãe não cai mais no 6-7 Pra cima de mim não, nem só a mãe não cai mais no 6-7 Vem, de noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete Vem, de noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete Vem, de noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete Ela tava no escurinho, no quartinho do match Do match, do match, do match, do match Vem, de noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete DJ Lão lançou, boom, explodiu E fui a bar, chato e da produção DJ Lão, o brabo Pra cima de mim não, nem só a mãe não cai mais no 6-7 Pra cima de mim não, nem só a mãe não cai mais no 6-7 Vem, de noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete Vem, de noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete Vem, de noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete Tava onde safado? Ela tava no escurinho, no quartinho do match Vem, de noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete